Aqui o Marcelão comprou esta moto! Foi uma pechincha! Está empacável! Bem, pega só a terceira ladeira, ali em segunda, vá! Oh, olha para isto! Olha o motor! Parece um Timex! Bem, olha lá! Estás de chinelas! Tu estás de chinelas! Cuidado! Ai! O que é que é isto? Desmontou-se toda! Dançando lambada! Dançando lambada! Desmontou-se toda! Isso nem com fita cola estava preso! My God! Não és capaz de saltar do telhado para a piscina! Aí está! Grande entrada! 9.3! Sim senhora! Muito boa pontuação! Espaldeiro ali um bocadinho de água, mas merece o 9.3! E aí está! Uh! Isto parece que não foi treinado! Mas está tudo pensado! Olha ali a canela no alpendre! A encarpar o mortal e a excelente entrada na água! My God! Olha aí um mano aqui na chill! Oi? Foi nada! Foi nada! Foi nada! Se jogou! Se jogou! Literalmente! Esperou o contato! Claro! O contato veio! Viu que o juiz está marcando tudo! Está marcando tudo! Olha lá! Esperto foi o juiz! Não marcou nada! É nada pá! Eu daria amarelo por simulação! Simulação! My God! Pede! Pede! Oi! Jolly! Tu não faças isso aí Jolly! Olha que estás a ser gravado! É pá! Isso fica aí tipo casca de banana! Estou-te a avisar Jolly! Olha aí! Cheira bem! Oi! Oi! Jolly! Mão! Mão! Mas quem é que escorrega num cagalhão, vai que a rótula ao chão e depois começa a chafurdar no cocó com as patinhas. My God! Olha aí, salva a mala, salva a roupa, salve-se quem puder. E olha o Cota, olha o Cota parece o Fernando Correia Marques. Olha a chinela, olha a garra, agarra, lá vai ela. Olha a chinela, agarra, agarra, já pá, olha a chinela, vai eu estar ali atrás. Olha, 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 parece uma falua, olha para aquilo. E o Cota, a agilidade do Cota, ali, na onda, ai ai, que eu consigo agarrá-la. Adeus, chinela, até depois, my God! Queres uma t-shirt do Gato Malaico personalizada? Com a sua própria pata, o gato escreve uma dedicatória com o teu nome. A tua t-shirt é produzida do Gato Malaico só para ti. Estão disponíveis modelos para meninas, meninos e crianças. 10 cores disponíveis. Nas costas podes colocar 2725 Somos Nós ou então, my God! O Cota Malaico só para ti.